Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo mais um vídeo do canal, deixe seu like. Com o gol de Griezmann e com o tio Leite o melhor jogador do jogo, Barcelona vence e leva o troféu John Gamper. Atacante marca no começo e garante o triunfo por 1 a 0 sobre o Welsh e brasileiro leva premium MVP. Começa a temporada oficialmente no dia 27 contra o Villarreal. O Barcelona concluiu seu último teste antes da temporada 2020-2021 com comemoração. A equipe comandada por Ronald Guema venceu o Welsh Borne 1 a 0 neste sábado. Em jogo festivo, elevou o troféu John Gamper, tradicional duelo que antecede a estreia da equipe. Griezmann marcou o único gol do jogo e teve Filipe Coutinho eleito como o melhor em campo. O Barça abriu o placar logo aos dois minutos em jogada iniciada por Messi. O Camisa 10 lançou o George Alba, que chegou pela esquerda e cruzou para Griezmann chegar batendo de primeira para o fundo das redes. Messi apareceu bem novamente aos 23, cobrando pauta para a boa defesa de Edgar Padilla. Filipe Coutinho teve bom destaque no confronto, protagonizando boas jogadas e tendo alguma chance de gol. Ansu Fati, que também começou a partida como titular, apareceu em diversos lances individuais e demonstrando suas habilidades. Na etapa final, Comun promoveu as entradas de Janisse e Trincão. Esforços para a temporada, além de Dembélé, o goleiro titular foi o brasileiro Neto, que chegou a fazer grandes defesas no fim do jogo. Com o triunfo deste sábado, o Barcelona fecha sua série de amistosos pré-temporada com 3 vitórias em 3 partidas. Os catalanes superaram o Girona e o Elche. A estreia oficial em 2020 e 2021 será dia 27 contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. É isso aí, vamos torcer para os nossos brasileiros Coutinho e Neto. Estamos na equipe catalana, um abraço a todos e até o próximo vídeo.